Aquário, tarô 8 a 15 de maio, bem-vindos ao canal Despertar Consciente, meu nome é Paulo, hoje eu vou fazer para vocês nesse belo cenário que é real, são nuvens sobre o céu, cobrindo o céu, que são de forma de anjos e hoje eu vou fazer para vocês essa leitura nesse espaço maravilhoso aqui, vamos ver o que o tarô traz para vocês, então o as de paus, essa carta já saiu agora para um outro ciclo que eu não lembro qual é, então aquarianos, uma nova oportunidade sobre esse céu azul está se formando e você também tem uma nova oportunidade que eu vou lhe dar agora de se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo para que mais pessoas possam receber essa oportunidade de ler e ter essa mensagem e ouvir essa mensagem também, então se o universo está lhe apresentando uma nova oportunidade, aceite ela de forma entusiasmante, de forma inteira, de forma íntegra, com todas as forças que você tiver, faça uso disso de maneira benevolente, de maneira segura, de maneira consciente, porque muitas pessoas gostariam de ter uma oportunidade e muitas vezes não tem e você aquariano está sendo abençoado nesse período do dia 8 até o dia 15 com novas possibilidades, adequa a sua realidade, pode ser em qualquer setor, vamos ver o que os anjos trazem aqui para complementar, vem o anjo do movimento, então isso aí, o Asi Paus também é uma carta de movimento, então vai ter para você movimento, aí você adequa novamente a sua realidade, pode ser no trabalho, no amor, no financeiro, mas a sua vida não vai estar estagnada, a sua vida vai estar em movimento, basta que você tome as ações, então você quer tomar as ações da sua vida, você quer ser o senhor da sua vida, o capitão do seu barco, o capitão do seu destino, faça os movimentos, aproveite as oportunidades, se abra para o novo, permita que o universo lhe ofereça essa situação e abra sua mente para os insights que o universo está trazendo para você, os sinais que está trazendo, muitas vezes nós já temos na nossa mão aquilo que estamos esperando muito tempo e não conseguimos olhar para aquilo, por quê? Porque estamos fechados com os olhos vendados e estagnados e não estamos fazendo movimento, então os anjos, a carta dos anjos espera que para você se movimente, se integre, se comunique e que aceite aquilo que vem e com uma forma muito plena e muito saudável, você vai saber, porque você se permitiu que o universo lhe trouxesse a informação, você vai saber qual o caminho a seguir, qual decisão tomar e você vai estar muito seguro disso, porque você está indo e vindo, está se movimentando, está estudando, está se aperfeiçoando, está se preparando e vai receber, assim como o universo está lhe oferecendo essa nova oportunidade, mas você tem que fazer a sua parte, faça os movimentos que a sua vida precisa para que o novo se manifeste e com certeza esse novo vai ser muito favorável para você nesses próximos dias, então aproveite essa energia de movimento e de novas oportunidades para você, meu querido aquariano. E também com o movimento do seu dedo, você faz o clique no like e curte esse vídeo e também no clique inscreva-se no canal e mais e mais pessoas, o YouTube vai transmitir essa mensagem, esse vídeo e eu vou ficar muito feliz com esse movimento que vocês estão fazendo, que me incentiva a seguir aqui sobre essas perspectivas, esse céu azul que aqui está atrás de mim, nos abençoando nesse dia maravilhoso. Então curtam e compartilhem, comentem e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.